Olá, hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Eu sou a Polly e esta é mais uma edição noturna do Compacta. Vamos às informações. Você lembra do caso de um homem que matou a própria tia no mês passado na cidade de Rio Largo? O suspeito foi preso nesta quinta-feira pela polícia civil. E o delegado Lucimério Campos, que é responsável pelo caso, contou mais detalhes pra gente. Os policiais foram à residência do indivíduo na casa dele em Maceió e cumpriram a ordem de prisão expedida pela juíza da terceira vara criminal da comarca. Com isso, nós caminhamos para o encerramento da investigação. Atenção, pais e responsáveis. Inicia nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra o sarampo nas unidades de saúde e nos postos volantes aqui de Maceió. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a campanha busca imunizar pessoas de 5 aos 19 anos de idade. E fique ligado que foi prorrogado o prazo para a implantação da placa Mercosul em Alagoas e mais quatro estados. Os condutores tinham até o dia 17 de fevereiro para fazer alteração após um pedido feito pelo DETRAN ao Departamento Nacional de Trânsito. O diretor-presidente do DETRAN, Adrualdo Catão, contou mais sobre essa mudança. Confira. O DENATRAN entendeu que era importante mais esse período para ajustes e adaptações que ainda a gente estava precisando fazer. Especialmente relacionado às casas de placa que também fizeram esse pedido ao DETRAN. Então nós tivemos essa prorrogação aí de 15 dias. E a partir do dia 17 estaremos implantando o sistema aqui em Alagoas. É importante esclarecer à população que ela não precisa correr aos postos de atendimento, correr para trocar sua placa. Não é obrigatória a troca de placa. A placa nova vai ser implementada apenas nos carros novos, os primeiros emplacamentos dos carros novos. E em alguns casos muito específicos previstos pela resolução do DENATRAN. Essa foi mais uma edição do Compacta. Se você gostou, curta e comenta e continue nos acompanhando nas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí E aí